Aí meus queridos, Santo Antônio Premier Design Esportivo que acabamos de instalar aqui na nova Toyota Hilux versão 2016-2017. Esse Santo Antônio aqui tem um desenho bem diferenciado, desenho inovador com as calenagens plásticas e um acabamento perfeito com o desenho do carro. O legal dele é que ele é fixado direto aqui na aba da caçamba e ele não impede de você colocar uma capota marítima porque ele vem com os adaptadores, então a capota passa nesse vão, certo? O Santo Antônio ele faz o contorno certo da picape, não fica aquela coisa grosseira, muito mais alta e você pode ver que ele acompanha essa curvatura do carro, tá vendo essa curvatura lateral? Ele acompanha certinho no padrão o design do carro. Ele tem esse acabamento plástico aqui que dá um destaque muito legal e combina com os detalhes que o carro tem, né? O acabamento cromado, cromado com preto, então ele combina muito com esse design do carro aqui. É isso aí galera, a gente tem esse Santo Antônio para praticamente todas as versões de picape Ranger, Hilux, S10, as versões antigas também nós temos. Então é isso aí, qualquer dúvida é só falar com a nossa equipe aqui da Auto Ava Acessórios. Temos ele também disponível na cor preta, tem o cromado e tem na cor preta também. Então dá uma diferenciada legal em muitos Santo Antônios que tem aí no mercado. É isso aí galera, Auto Ava Acessórios, a loja que vai até você!